A formação obtida na Universidade de Lusófona contribuiu imenso para o meu engrandecimento profissional. Eu trabalho na Câmara Municipal do Ares e vim tirar um curso para me evoluir e para engrandecer as minhas capacidades. E eu, através da formação que obtive na Lusófona, com excelentes professores, com um quadro de qualidade, com muitos professores de nível internacional que nos dão aulas e transmitem-nos o seu saber, e eu vim com essa apreensão e consegui adquirir aqui uma formação que me deu grandes capacidades para a vida futura. Na Universidade de Lusófona eu fiz muitos amigos, desde professores a reitores, a pessoas de ruas, simpáticas, que nos transmitem uma calma, um companheirismo para o resto de uma vida inteira, do qual eu te fiz aqui amigos que eu quero e eles vão se prolongar para a vida toda. Eu gosto e transmito e gosto de transmitir isso a todos, porque aqui é uma casa onde se fazem amigos.